Fala rapaziada, mais um vídeo aí pra vocês, tá ligado? Pra quem não me conhece, me chamam como Breno Petkovic, né? Dessa vez, como vocês estão vendo, mais um react aí, entendeu? Insano. Acabou de lançar, mano. Tem 10 minutos de lançamento. Música da firma, né? Main Street Records. O nome da música é Fique Rico Cedo. Quem canta, né? Quem fez, né? P.K., Orochi, Bud e Xamã. Produção Ajax e Nel Beats. Ou, eu vi um pouquinho da prévia que tava, pô, ficou muito bravo, mano, a musiquinha. Mas vamos ver o clipe agora, né, mano? Vamos ver aqui. O mano tem muita relação, né? Se inscreva no canal aí, entendeu? Pra ajudar o que faz. Deixa o like, deixa eu pegar o nosso fonezinho aqui. Dessa vez, acho que não vai cair do meu rosto. Eu fui inteligente. Beleza. 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 Se quiser não agarrar, hein? Beleza. Então vamos lá. Calma aí. Colocar o fonezinho aqui, ó. E... Play. Simples. Vamo lá. Fique aí, Rico Cedo. Hehehe. É louco. Fique aí, Rico Cedo. Bravo. Ó o Bunch. Bunch, né? Bunch. Mano, essa foi foda, hein, viado. Caralho. Cara que tá foda. Foi mal, viado. Cê é louco. Ih, Manel, os canais, viado. Que isso, viado. Caralho, bora, bora, bora. Mente o pé, você. Caralho, bora, 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 bora. Eu não sei se você... Mas se você quiser o mundo, nós vamos lá buscar. Até ontem não tinha nada, eu fiquei rico cedo. Eu fiquei rico cedo. Tipo, fiz uma sensa. Nós ia pé pra roda, e o dia não tá de mensagem. Cara, a minha filha. Vinhendo, vão, dica. Eu sei que tá é gostosa, mas é só pra ter certeza. Não adianta ter munição de sobra sem ter a mira precisa No fim do túnel pode ser uma placa dizendo não tem saída Vendo um filme que nunca vai estar em cartaz Disco de platina triplo feito por bandidos Carpa de revista, bichadão e artista Hoje eu quero fugir do mundo, me deixa chapar O foda é que sempre que eu bebo eu lembro de você Mas se você quiser o mundo, nós manda buscar Até ontem não tinha nada, eu fiquei rico cedo Fico viciado em fazer dinheiro, gasto quase tudo sem apego Deixo uma parte pra minha família, o resto que se foda eu fiquei rico cedo E eles acham que foi fácil, que se foda todos eles Favelado visionário correndo pro meu filho ter uma Mercedes Yeah, Deus me perdoa as vezes que eu tive medo de viver Yeah, por todas as vezes que meu medo foi maior que a minha fé Amor, viva seu sonho senão ninguém vai viver por você Baby, brota no Jardim Bangu se tu quiser me ver Amor, agora tamo numa mansão joar Eu disse que ia ficar rico, avisei pra você Tô tipo o Ronaldinho, então deixando a gente sonhar Fazendo história hoje eu vou morrer de tanto viver Joga na penteca pra mim, eu tava de pistola e radim Eu e Nel, bitch, o café dessa fita é o neguinho Os cana tá subindo, mete os bala, mete o bala Paulinho Ela quer me dar porque eu sou bonitinho Já erro, fico bonitinho De cara com o perigo, vou mandando pra assim De BMW, relâmpago, McQueen, yeah Mr. Hype, quero que se fuda o hype Fé na glock, fé em Deus, os meus, o bonezinho da Nike Palmas para o Mr. Like, bitch, don't kill my vibe Doido do Pan e Zeus, fumando balão na live Hum, Mary, Mary, hoje Cinderela, bafo L Hoje o Voldemort mata o Harry, Shakespeare e Negon da Belly Uh, se você não quer, tu se comunica, se me vê em bica Vem pra laje do patrão, senta na pica Quarenta e quatro ladrão, que, 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 cap O swing do madrão, se quiser fazer na mão Então fica de cap, ela que é meu lado mau Chupa a dona de latão, rebolando no meu pau Ai, Cali, cap, ai, Cali, cap, ai, Cali, cap Hoje eu quero fugir do mundo, me deixa sapar Até que sempre que eu beber eu lembro de você Mas se você quiser o mundo, nós manda buscar Até ontem não tinha nada, eu fiquei rico cedo Hoje eu quero fugir do mundo, me deixa sapar O foda é que sempre que eu beber eu lembro de você Mas se você quiser o mundo, nós manda buscar Até ontem não tinha nada, eu fiquei rico cedo Caraca, ô Na moral, ficou muito foda, mano Cê é louco Então, rapaziada, esse foi o vídeo, entendeu? Ô, comenta aí o que vocês acharam da música, na moral mesmo Comenta aí, mano, ô, nossa senhora, cê é louco Ô, Escolachou, na moral mesmo, Escolachou pra caramba, uns quatro Quatro, né, beleza Ô, produção na Jack, se liga Ô, o povo ficou bravo, hein Fiquei rico cedo Puta aqui, Escolachou, nossa senhora, essa música E amanhã tem mais reac, cê vai ver FFM, pra quem tá ligado Então, rapaziada, esse foi o vídeo, entendeu? Pô, tô viajando na busca até agora Na moral mesmo, tirar o fonezinho, né, pra não ficar, né? Então, rapaziada, esse foi o vídeo de Deus Espero que cês tenham gostado, valeu Se inscreva no canal aí, dá aquela força pro Breno aqui E muito obrigado aí, pra quem assiste meus vídeos, entendeu? Vamos, vamos desistir, não Compartilha o vídeo aí com alguém, entendeu? Se inscreva no canal, incentiva todo mundo E é isso, rapaziada, muito obrigado e valeu BUM